Para quem quer ser cozinheiro, essa é uma palavra bacana, cozinheiro, porque a maioria das pessoas quer ser chefe. Quem é chefe é um grande cozinheiro e muitas vezes quem é grande cozinheiro não é um grande chefe. Então, para quem quer ser um cozinheiro, que é o primeiro passo na vida de um profissional, primeiro, gostar da profissão, ter um paladar bem aguçado e ter uma boa memória gustativa. Então, eu aconselho a vocês a fazer o seguinte, uma boa escola, um bom professor e disciplina. E não é pegando uma lâmpada de aladir e pedindo o mágico que vai sair daqui de dentro para nos tornar cozinheiro, que não vai tornar não. É muito afinco, é muito trabalho e estudo e pesquisa. Tente seguir o seu mestre, seguir o seu destino e seguir a sua vontade. E estar sempre disposto ao aprendizado. Eu desejo àquele que queira entrar na profissão que venha com todo o prazer e desenvolva um bom trabalho pela gastronomia brasileira. Esta é a minha dica.